O homem que diz dor O homem que diz dor não é Porque quem é mesmo é O homem que diz dor não dá Porque ninguém está quando quer Cuidado do homem que cai No canto de senha, traidor Cuidado do homem que vai Atrás de mão, de engajar não Vai, 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 vai Não vou que eu não sou ninguém de ir É conversa de esquecer A tristeza de um amor que passou Não é só fosse por cabelo Uma estrela aparecer Na manhã de um novo amor No canto de senha, traidor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Estou amando, estou amando, o sonho de amor, o sonho de amor, o sonho de amor. Amigo, se não saravá, Xangome mandou lhe dizer, se canto de usanha não vá, que muito vai se arrepender. Amigo, se não saravá, Xangome mandou lhe dizer, se canto de usanha não vá, que muito vai se arrepender. Preguntei pro seu orixá, a mão só é bom se doer. Preguntei pro seu orixá, a mão só é bom se doer. Preguntei pro seu orixá, a mão só é bom se doer, vai amar, vai sofrer, vai chorar. Dizer que não sou ninguém de ir, é conversa de esquecer, a tristeza de um amor que passou. Preguntei pro seu orixá, o sonho de amor, o sonho de amor, o sonho de amor, o sonho de amor. Preguntei pro seu orixá. Preguntei pro seu orixá. Preguntei pro seu orixá.